A equipe de socorro foi assorada por volta das duas horas desta madrugada para atender este acidente na rua Jorge Lacerda, no bairro Burtot, aqui em Pato Branco. Informações dão conta que o carro era ocupado por três mulheres no momento do acidente. Duas delas sofreram ferimentos leves e uma nada sofreu. A condutora do Corsa teria perdido o controle do veículo, que ficou suspenso por uma árvore e a ponte do Rio Ligeiro. As vítimas deste acidente foram encaminhadas para atendimento hospitalar.